Entra não resulta e afasta a equipa do Elétrico. Ainda André Sousa, vai entrando aqui no meio campo defensivo do Elétrico. Robinho, coloca em Xiscala. Vai da Xiscala, Robinho. E o remate da Xiscala para o golo. Marco Benfica, é o golo da Xiscala. Inaugura o marcador. Três minutos e meio, praticamente, ainda nem chegámos a essa marca. E já temos aqui o Benfica na frente do marcador, Pedro Castilho. Movimento a ameaçar a bola central em fugir. A bola para se ter no passo para o Xiscala, de primeira.